É, Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não consigo enxergar, é mais ou menos assim, a fé é aquilo que me dá certeza, é aquilo que me faz acreditar, que é aquilo que Deus falou que vai mostrar, que é aquilo que Deus falou que vai chegar, independente da realidade, ela vai chegar, passou por quê? Porque no meio da crise, o que determina o ambiente, não é aquilo que os meus olhos estão vendo, porque aquilo que os meus olhos estão vendo, pode de fato não ser a realidade daquilo que se aparenta, mas é a voz daquele que me chamou para uma jornada de fé, eu vou te dar um exemplo aqui, os discípulos estão em alto mar, era a quarta vigília da noite, a tempestade sobreveio, o vento era contrário, o barco estava quase naufragado, e de repente, vem Jesus andando por cima das águas, os discípulos, e você imagine comigo 12 homens, gritando apavorados, vamos morrer, é um fantasma, e enquanto eles estão desesperados, e uns dizendo, eu não vou olhar, e outros dizendo, nós vamos morrer, e outros dizendo, acabou para a gente, aí Jesus gritou do meio do mar, e do meio da tempestade, e diz, só eu, não temas, e aquela palavra, como flecha, deveria ter entrado no coração dos 12, mas só entrou no coração de um, porque enquanto todo mundo gritava, Pedro olhou e disse, peraí, 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 essa voz eu conheço, enquanto todo mundo está agarrado, na beira do barco, dizendo, nós vamos morrer, é um fantasma, ele veio buscar a gente, Pedro olhou e disse assim, peraí, peraí, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, irmão, eu sou apaixonado pela vida de Pedro, porque Pedro não é esse ignorante todo, que a gente pensa que ele é não, ele tem os seus problemas, mas essa aqui foi uma das, foi uma das passagens de Pedro, mais interessantes que eu já vi, por quê? Porque Pedro no meio da crise, no meio do problema, no meio da tempestade, no meio das incertezas, quando Pedro diz, se é tu, manda-me ir ter contigo, se é outro, Pedro diz, se é tu mesmo, estou indo, poderia pular do barco, sair nadando de braçada e morrer na beira do caminho, só que...